Boa tarde parceiros, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá dando uma saída aqui de onde a gente mora, ali né? Aqui é a principal E... E... A gente tá indo ali até Cafundó de cima Aqui é a fazenda Bom Jesus Mas o pessoal conhece aqui também como Cafundó, né? Aí tem Cafundó de cima ali Aí nós vamos ali no Cafundó Tá bom? E aí eu queria aqui estar mostrando pra vocês um pouquinho o trajeto aqui até lá E também mostrar, né amor, a entrada Da onde a gente comprou ali, né? Porque a gente tá morando aqui Mas a nossa terra mesmo é um pouquinho Na verdade é depois do lago, né? Mas a nossa entrada ela vai ser Pro outro caminho, né? A entrada vai ser pro outro lugar A entrada Eu vou entrar pra frente com ela Tá Dei uma paradinha aqui, galera Só por causa da minha bebê ali Então, né? Aí a nossa entrada A entrada do nosso sítio vai ser Onde é que eu vou mostrar pra vocês aqui Aonde que vai ser a entrada do nosso sítio Olha os urubus Olha aquilo ali Ah, mas tem algum bicho morto, né? É por aqui, não é? Eu acho que sim Tá a entrada do nosso sítio É que tem essa estradinha aqui É aqui, ó Só tá imbicado aqui, só Olha o carro do boi É o carro do boi Então, galera, só pra vocês verem aqui, ó Aqui vai ser a entrada do nosso sítio, né? Que vai chegar lá do outro lado, perto daquela lagoa Depois a gente filma, né? Depois a gente vai vir aqui Vou mostrar pra vocês direitinho, tá bom? Mas só pra vocês conhecerem aqui, né? E eu quero mostrar Ver se eu consigo mostrar esse carro de boi aqui Esse carro de boi aqui, passando aqui Legal, né? Era bom que a bebê viste, né? Ela tá mamando É Tá com coisa de... Olha, esse é um bitrem, hein? Ação, né? Você tá vendo aqui? Tem bitrem de carro de boi também, ó lá Bozina aí pro amigo É o bitrem aí, ó As duas vão me ligar, né? Os maiores na frente Na frente e os menores atrás É por aqui que vai? É, a estrada só tem essa, né? Cafundó de cima, hein? Eita Cafundó Que nome mais bonito Cafundó Como é que vai, ué? Cafundó Que o... Que o... Que o meu nome é? Tem umas escadas ali, né? Tem um monte de sítio aqui, né? É Olha o bujão Pessoal, deixa os bujão Se deixar esse bujão Na beira da estrada assim, lá em São Paulo Já nada, né? Vamos voltar a fazer até dois Aqui as pessoas deixam, porque nem entra Ah, aqui entra tranquilo, né? Coisa boa é a interior, né? Tem que achar a minha bota também, viu? É A sua bota é fácil Eu já levei três furão de espinho já hoje É, isso é porque você não foi no mato, hein? É Aqui deve ser Cafundó, né? Deve ser Deve ser aqui o Cafundó Cafundó de cima, né? É, Cafundó de cima, né? E são dois Cafundó Olha o botijão aqui também Será que é hoje o dia que passa? Eu acho que é onde que eu fui Porque tinha um lugar ali que tinha logo dois No botijão na rua Na estrada Então Ah, eu tô limpa limpinho, tá vendo? Deixa limpinho assim Mas a gente vai ter que ver realmente, né? Pessoal Eu tava conversando, né? Aqui, né? Com os parentes da Vânia Aqui É Aqui já era pra ter chovido em outubro De outubro Apesar que tá verde, né, amor? Tá vendo? Que da outra vez que a gente veio Mas isso é porque não tá chovendo aqui neste local Mas tá chovendo em volta, né? É, então Aqui tá mais verde do que da outra vez que a gente veio Da outra vez que a gente veio É, tá mais cinza Agora não, tá verde Mas não tá chovendo, galera Já era pra ter chovido desde outubro Nós já estamos em dezembro Hoje é que dia de dezembro? Não sei Eu nem sei que dia Eu acho que é cinco Ah, é cinco aqui no carro Tá eu procurando ali Hoje é dia cinco É, que a gente mora na roça Aí você perde, né? Né, porque não tem internet ainda É Não pega telefone Então a gente fica meio que É, os caras da internet Ficaram de vir ligar ontem Até agora nada, né? Vamos esperar até hoje à tarde, né? Se não vier, a gente vai Não, rapaz Tem mais lugar ainda, será? Olha o caminhão Olha o caminhão Ah, não, eu ia falar que era o caminhão do gás Ah, do gás É, do gás mesmo É, butano Tá escrito Olha o gás Aqui a estrada já é mais estreitinha, né? Pra passar três carros aqui É complicado, hein? É Aqui, ó, dá três quilômetros Do lado onde a gente mora Três quilômetros Isso aqui chovendo Pra subir é uma maravilha, hein? Estado da Bahia Sistema de abastecimento de água Das localidades do Cafundó de cima Cafundó de cima Eu não vi o buraco Eita Cafundó de cima, Cafundó de baixo E bom jardim Aqui que a gente vê sempre da internet, né? É, que é esse campinho, né? É O campo Bacana Vê se tem sinal de telefone aqui Tem não, menina Isso é teimosa Ux Aqui só tem sinal de internet, só Ah, feirada É, a gente é acostumado em cidade grande, né? É, a gente tá sentindo falta realmente de internet, né? É Já Nós chegamos aqui quando? Na quarta, né? Hoje é quinta? Não, chegamos na terça Não, na terça lá Na terça é quarta É, nós chegamos terça-feira lá no... Hoje é quinta, não é? Então, nós chegamos no terça em livramento, não foi? Uhum É... O pessoal fala que não sei quem é Tudo escuro? Vidro? Olha lá a cisterna, amor Aonde? Pra captar água, tá vendo? É Bacana, né? Ah, esse aqui é o cafundó de cima, galera A gente quando pesquisava na internet, cafundó sempre aparece aqui, esse campo Sempre aparece isso aqui, né? Uhum Agora, como é meio-dia, tá todo mundo aí de casa O sol... Olha o céu como é azul aqui, né? É O sol é de lascado Então, ninguém fica bobeando o sol aqui, não Bacana, né? Tem uma estradinha ali, ó É, eu acho que tem mais casa pra cima É Tem, mas é isso aí Cafundó de cima, galera Agora, vamos voltar pra Cafundó de baixo Passa uma aguinha aqui, ó É, e ali, parece que também quando tem chuva, a churrada também travessa É aqui que eles fazem a captação de água, né? Porque aqui, galera, tem água encanada Que tem... Tem... Ali também, né? Deve correr água Não põe na aula É, deve Você quer uma vazia É Olha lá, tá bacana E é morro, né? Então, desce muita água aí É É É uma terra boa É, nossa, vai falhando, falando com... Aqui, ó Também que tem um ar afundado Se você ver pra cá, ó Tem um córrego, assim, tá onde a água passa, tá vendo? É mesmo Tá até marcado Olha lá, olha lá, ó Aqui, ó É verdade Tá vendo? É Chega, tá limpo Sabe aqui que vai pra água? Deve ser, né? Pode ser, porque a enxurrada vai levando tudo aqui, ó Pode ser também, né? Porque deve ser doutorado Também deve ter também, né? Então, porque como tem muito morro A água desce Aí, ó Passa aqui Aí cabe alguém inteligente É o capo da água, né? Quem mais teve quem faz É, é E aqui é um vilarejo grande Aqui não dá pra mostrar tudo, galera Não dá pra entrar em todas essas ruazinhas, né? Essas estradinhas Mas, ó Aqui, ó Um vilarejozinho aqui, né? Bastante casas ali, ó É Bem bacana aqui, né? Bem, pra quem gosta Do nada, né? Assim, né? Do meio do nada, né? Pra quem gosta de sossego Do interior Essas coisas aqui É um Tem lugar melhor E aqui é bem sossegado Aqui, né? Aqui, onde nós estávamos aqui Com a futura de cima Dizem que já é bem mais movimentado Aqui, né? Dizem que tem bar Tem baile Tem som Dizem que dá pra escutar o som Olha lá Aí você ligou É igual que tem É igual que os dois pés Que tá carregado lá Só que já tá amadurecendo Tá amadurecendo já Tá aqui onde lá E lá amadurece também É Tchau Deve ter entrado quando o carro estava aberto Sabe, é um príncipe deixar carro aberto de cobre Olha lá o rugião lá, no meio da rua Isso é em São Paulo O cara vai passando e vai levando os bujões tudinho Cada lugar tem a sua peculiaridade, tem o seu jeito de ser Aí o filho da sua tia estava falando, o Ricardo estava falando que acompanhou a limpeza do córrego Aí depois a gente vai dar uma olhada lá Isso, já está lá e dá para filmar É A gente está com criança, com sol adulto tudo bem Então, a pessoa estava falando que está ruim de água, viu? É, porque ela está chovendo O espaço, a pessoa aproveita o espaço que tem Mas aí o maracujá está bem bonito E o que eu vi ali, ó Interessante que tem as... Normalmente, pessoal, tem que ver aqui, né? Mas quando eu estava pesquisando, os pés das mangas Dizem que a cada 5 metros é um pé, né? É, mas está muito perto ali, né? Então, não sei Eu acho que ali está perto, muito perto Você acha? Acho Então, não sei Mas eu já vi falando sobre super adensamento Porque assim, você deixa o espaço correto De uma manga para outra Aí tem um espaço bom Mas ali está muito junto E o maracujá está no meio Não, é que você está confundindo as fileiras de manga com a fileira de maracujá Porque ali, ó A distância de um Ali não tem maracujá lá Como que é a distância de um para o outro Está vendo? Só que eu estou achando que De uma rua para a outra, 5 metros Mas na linha Eu acho que não tem 5 metros Não, não tem Porque uma vez... Está encostado, mas na outra Então, uma vez eu vi uma reportagem Falando sobre o super adensamento Eles estão fazendo 5 por 2,5 Mas eu acho que é muito perto 5 por 2,5 Uma faz sombra na outra, né? Aí atrapalha o Mas, enfim, né? Aqui o pessoal Acostuma a plantar 5 por 5 Mas diz que é muito espaço Entre as ruas, não Tem que ser 5 metros mesmo, né? Entre as ruas, aqui Aqui na frente Aqui a gente vai perceber aqui, ó Está vendo? Entre uma rua e outra Aí tem uns 5 metros mesmo aí, ó Entre esse pé e aquele pé, né? Agora, esse pé Para aquele outro pé lá Aí não sabe se tem 5 metros Pode até ser Não, esse aqui parece que tem 5 e 5 Aquele lá que não parece Mas aqui parece que está mais largo assim Do que daquele pé para o outro pé lá Então, vamos passar ali e parar ali para tu ver, ó Ah, é Acho que tem 5 metros mesmo, né? Esse tem O outro não Não, tem também, ó Olha daqui, ó Olha lá Tem sim, ó Não, eu estou falando daquele de lá Ah, tá Não é da mesma pessoa Que é do Chiquinho Então, mas aqui, ó É 5 por 5 mesmo, está vendo? É Diz que o ideal é isso aqui, ó Porque aí a planta fica bem livre A planta fica bem Com bastante espaço, né? Mas aí eu já vi muitos Engenheiros agrônomos aí falando Ó, mas eles estão preparando para plantar maracujá, viu? Tu vê os troncos, ó Tá vendo aquele tronco ali? Tem elas linhas lá de ferro lá É, é É para o maracujá também, não Tá, aí uma coisa que eu ia falar Que eu vi ali atrás, ó É que eles plantam o maracujá no pé da manga Eles plantam o maracujá no pé da manga Aí a rama do maracujá, né? Leva para o meio da rua Você está vendo que aquelas madeiras Estão no meio das ruas ali, ó Está vendo? Aí o que acontece? Eles plantam o pé do maracujá Não no meio da rua Eles plantam o maracujá no pé da mangueira Por quê? Porque é lá que recebe a água É no pé da mangueira que recebe a água Você entendeu? Entendi Lá eu vi naquele outro que a gente passou agora O pé do maracujá é plantado no... É plantado no pé da manga mesmo Ali bem pertinho do pé da manga Porque é onde recebe a água, né? Bem interessante, né? Mas aí tem um rapaz lá que faz o projeto direitinho A gente vê depois certinho A gente vai aguardar um pouquinho Porque... Dizem que está muito ruim Dizem não, né? Está ruim de água A nossa lagoa aqui A lagoa do sítio aqui, né? Está bem... Bem fraquinha Vamos ver se a gente consegue lá o sinal do... O sinal da internet lá Vamos ver se a gente consegue lá O rapaz deu a senha dele do Wi-Fi Mas o nome que não bate Parece... Será que é o nome? Você entendeu o nome direito? Não É... É... Givan... 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 Givanilson Givanilson Mas é isso aí, galera Beleza Um abraço para todos vocês Espero que... Vocês estejam gostando aí, né? Da gente mostrando aqui a vida no campo Algumas peculiaridades, né? A gente está vendo direitinho as coisas aqui Como é que a gente vai fazer Para não se precipitar, né? Para não fazer nada É... E depois se arrepender também, né? Tem que analisar Ver tudo, né? Investimento... Por exemplo, em mangas Você investe aí quase 50 mil reais Para plantar mil pés de manga E perder tudo Você não tem como recuperar É... Você não recupera Entendeu? Então é bem complicado Beleza? Então um abraço aí Nos acompanha aí Que aí a gente vai falando dia a dia Se você tiver alguma dúvida aí E se eu souber responder, né? Deixe nos comentários aí, tá bom? Um abraço aí Eu... Eu falo assim porque no caminhão Eu tirava bastante dúvidas, né? Mas aqui eu ainda sou novato ainda Então se eu souber alguma coisa Eu... Eu tiro a dúvida com vocês aí, beleza? Um abraço Fiquem todos com Deus aí E até a próxima aí Se o Senhor permitir Tchau, tchau